Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje, Galã de Rubi está na nova telenovela da Televisa, remake de Esmeralda, Cinto Mirada. O famoso ator Eduardo Santa Marina foi visto como Galã de Rubi, interpretando o Alessandro. O ator já está trabalhando novamente em uma nova novela mexicana. Ele perdeu o contrato com a Televisa, vocês sabiam? Mas por conta disso, muitos acharam que o ator poderia ficar parado. Mas ele retornou para a emissora mexicana ainda bem. E já sendo gravado o remake da telenovela de grande sucesso Esmeralda. Nele, o Galã interpreta o personagem Luiz, o pai da protagonista. O remake se chama Cinto Mirada, e ele é estrelado pela jovem atriz Cláudia Martim e Oswaldo Deleon. Todos aguardam ansiosamente para conferir mais uma novela mexicana, né gente? E com certeza essa é muito esperada. Eduardo não interpretará o personagem principal da nova novela, mas seu papel é muito importante para a trama. Ele é o pai biológico da protagonista Marina e é o pai de criação do personagem principal da novela, Luiz Alberto. O drama do romance da novela envolve muito o personagem de Luiz. Então foi isso pessoal, se você quiser assistir essa telenovela, basta você clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Comenta o que vocês acharam, conta com o seu like, um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.